A deputada manda gentil, porque ninguém chega no galgo sozinho. É preciso ter união, é preciso ter equipe, é preciso ter grupo. E aqui tem grupo. E quem é o maior beneficiado é a população. Principalmente os mais necessitados, que são aqueles que estão lá na zona rural, são aqueles que estão lá na ponta. E aí eu quero fazer um agradecimento especial em público ao prefeito Flávio Gentil. Eu sou da zona rural. Eu sou oriundo lá do Curvado Podreza e aqui tem pessoas que me conhecem, lá do 99, 97, aliás, daquela região. E eu tive a oportunidade agora, e eu tenho certeza que vocês se sentiram, já se sentem representados pelo prefeito Flávio, mas se sentem representados ainda mais por ter um amigo do por 15 dias à frente do município de Caxias. E uma das determinações do prefeito Flávio foi, Ricardo, eu estou viajando, mas ter continuidade aos trabalhos. Principalmente ao acesso de quem mora na zona rural com as estradas de cidades. E nós iniciamos mais de 100 quilômetros de estradas. Já estão sendo concluídos e o prefeito Flávio Gentil vai dar continuidade para que você, cidadão, agricultor da zona rural, possa escoar sua produção e, acima de tudo, ter um acesso que você merece. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.